Gente, pode abrir pra eles de vocês. Meu Deus! Que? Não! Não! O que é isso? Que? Por que? Tudo que vocês vão fazer aqui vai ter um sentido na vida de vocês e na carreira de vocês. Desde a entrada de vocês aqui. Desde a primeira impressão que a Lu teve de vocês e que vocês tiveram dela. Porque isso vai ser importante pra formação da carreira de vocês. Beleza? Eu, de verdade, de verdade. Como eu falei pra vocês no começo. Tive a oportunidade de conhecer a Lu e a Luara me ajudou muito na minha vida. Só que eu não tive uma oportunidade que vocês estão tendo. De com a idade de vocês ter esse conhecimento essa bagagem poder ter essa experiência de viver dias com ela. Que é uma pessoa que tipo é um ícone pra muita gente. Inclusive pra vocês. Então aproveitem essa oportunidade. Porque essa oportunidade realmente é pra poucos. vocês foram escolhidos a dedo. Eu sou a Natália, eu tenho 17 anos e eu sou estudante. Eu gosto muito de assistir séries bastante. Eu gosto de gravar conteúdo pela internet. Principalmente pro TikTok. E no meu tempo livre eu gosto de pintar. A vida tudo parece muito um sonho, né? Não parece muito real. Eu tô bem animada, eu tô bem ansiosa. Mesmo estando aqui parece tipo, nossa, eu vou acordar daqui a pouco, sabe? Mas eu tô ansiosa, acho que vai ser muito divertido e que eu vou aprender bastante coisa aqui. Eu nunca achei que eu ia chegar onde eu tô. Sendo muito sincera. Eu fui uma pessoa que eu comecei na internet pela diversão mesmo. E também não foi um negócio assim, imediato. Foi aos poucos. Então eu acredito que assim, nunca vai acontecer de repente, sabe? É uma construção. Então eu não acredito que você tem que desistir ou muito menos se importar com o que os outros falam. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que me importa bastante com a opinião dos outros e eu não deveria fazer isso. Então assim, não liga se os outros vão julgar. Se você tá sendo feliz, sabe? Algum dia você tem uma chance sim. Eu mesmo acredito que qualquer pessoa tenha uma chance de chegar onde eu cheguei ou até mais à frente. Então não desiste. Eu tenho certeza que vai dar certo. Meu nome é Rafael Azevedo. Tenho 15 anos e sou influenciador. Eu gosto muito de jogar futebol. Eu jogava até num time lá. Mas parei recentemente. E agora é só no TikTok. Tipo, muita gente acha que é só postar coisa que é fácil. mas tem muito trabalho por trás disso, né? Tem muita correria. E pra não desistir dos sonhos de vocês, porque é a gente que faz a nossa própria história. Então desistir não é uma opção. A gente tem que sempre manter a fé. que o mundial vai dar certo. Meu nome é Matheus Borges de Lima. E tenho 18 anos. Sou influenciador digital. Eu gosto muito de jogar videogame. Gravar vídeo pro Tik Tok. Instagram. Jogar bola no Santos Livres. É, só isso. Nunca passou na minha cabeça. De verdade. Nunca, nunca mesmo. Até então quando ela me chamou pra participar desse projeto. Eu tinha acabado de acordar. Eu olhei assim no celular. Gente, socorro. O que que tá acontecendo? Eu fiquei sem reação na hora. Minha expectativa é... Tem muitas. Aprender bastante. Saí daqui com o aprendizado lá em cima. Eu tenho 16 anos. E eu estou estudando. Só isso. Eu gosto de dançar. Gosto de tocar violão. Gosto de cantar às vezes também. E acho que isso. Jogar. Gosto também. Gosto de jogar um pouquinho de futebol. Eu acho que a minha maior expectativa era estar aqui junto com a Luara. Conhecer todo mundo. Me divertir bastante. E também aprender bastante com a Luara. E acho que é. Influenciar as pessoas com o meu conhecimento. E passar a minha essência pras pessoas. Em relação a tudo que eu gosto de fazer. Continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Que é dançar. E tentar passar essa mensagem pras pessoas. Sabe? O que eu gosto de fazer. Meu nome é Matheus. Eu tenho 15 anos. E eu sou estudante. E pretendo ser uma influência. Eu gosto muito de jogar videogame. Gravar muitos vídeos. No Tik Tok. Eu gosto muito. Passo o dia inteiro gravando. Posso jogar bola. Fazer esporte. Sair. Eu espero sair daqui com uma experiência muito boa. E aproveitar a hora o máximo. E aprender tudo que ela tentar nos ensinar mesmo. Para a gente seguir esse ramo mesmo. É uma responsabilidade. Porque você vai ter um poder para influenciar muita gente. Então a responsabilidade é maior. Então você tem que amadurecer muito nisso. E eu acho que é o primeiro trabalho dos sonhos mesmo. Música Que se preocupe esse swoinho. Está maravilhoso. Cora! Aerofone aqui. Finalmente gravando com todos eles aqui, cadê o Matheus que tá ali? Cadê a Nath aqui? Gente, a gente já gravou TikTok, já fizemos algumas coisas, então se vocês não assistiram ainda, vai lá no TikTok de todo mundo que já tem conteúdo. E a gente pretende gravar muito mais amanhã, então quem acompanhando a gente já sigam todos eles. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, uma coisa que eu tava muito interessada pra mostrar. Já foi um mimo que chegou aqui pra todo mundo, então assistam os próximos stories. Desde que a gente começou o iJob, a ideia é incentivar vocês, acima de tudo, que são criadores que estão no começo ainda, querido ou não. E eu confio muito em vocês, no potencial de vocês, todos têm muito talento. E eu sei que às vezes a gente não tem a estrutura certa pra gravar. Eu, por exemplo, não tenho a estrutura certa, até hoje não tenho uma câmera, gráfico, celular, do meu amador. Mas é sempre bom a gente ter mais equipamento e tal. Então eu queria muito achar alguma coisa pra incentivar vocês. Logo já fui atrás da Fâmela, que tá com a gente desde a época da festa de um milhão, quem não lembra, gente, 2018. Muito tempo atrás ela ajudou a gente com a organização, vários parceiros. Enfim, a festa foi maravilhosa e inesquecível pra mim até hoje. E também chamei outro parceiro nosso, que é a Casa do LED, que a gente já conhece faz tempo. E quando a gente mandou a proposta pra eles, eles super toparam na hora, a gente ficou super feliz. Então vamos lá ver agora, vou entregar pra cada um. Cada um pode pegar um negócio, né? Tá com um nome bem grande, podem levantar, gente. Quando a gente quis fazer um adjob, a gente entendeu que essa profissão precisa de muito mais do que a gente achar. Não é só fazer as pessoas entenderem que é uma profissão, mas é também apoiar tantas pessoas que estão tentando e que não têm apoio. Porque eu sei que é difícil, a gente tem medo, né? A gente se preocupa muito. E uma das coisas que a gente queria fazer era poder proporcionar o máximo de estrutura pra eles. E eu quero muito, assim, eu não quero falar mais, eu quero que vocês possam curtir o presente de vocês. Vai lá, toda entrega, vê se você consegue ver o nome deles. Eu quero que vocês possam curtir o presente de vocês. Eu quero que vocês possam curtir o presente de vocês. Gente, pensem assim, que todo o amor do mundo está depositado nesse celular, quanto a minha parte, quanto a parte da Lu, quanto a parte da Maipo, quanto a parte da Panela, quanto a parte da... Não, melhor que o Matheus falou agora, tipo, eu vou te falar, meu celular está muito ruim, não vejo a hora de trocar meu celular mesmo. E o mais legal é que, assim, a gente no domingo vai fazer um sorteio, um kit da Luara, para proporcionar o mesmo para o público que está assistindo vocês. Então, no domingo vai ter um sorteio de um celular e uma Greenlight também para tantas outras pessoas que estão começando na internet. Então, se você quiser ganhar esse kit maravilhoso, o kit produtor de conteúdo, participa do nosso conteúdo no domingo, que a gente vai fazer dele. Então, para ver todo mundo comentando muito lá. E é isso. Então, eu dou tempo para vocês e gostar de todo mundo. Tchau, 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 tchau.